Não é ruim não, viu? Coloca a maçã na árvore, coloca a maçã na árvore Não é ruim não, filho Vai que tem veneno Quando é que vai cair essas folhas também? Não vai cair não? Vai comer a maçã Pode comer mesmo Não vai, não vai não Deixa eu comer aqui só um pedacinho Se ele gostasse Deixa eu pelo menos tirar Vem o terceiro, Adão, o terceiro Tira o segundo de cena, tira, tira, vem o terceiro Ah, terceiro Adão, terceiro Sonho meu Eu quero saber quem foi Que me... Não tinha música naquela época, não? Inventa, tudo bem? Tudo Você gosta de maçã, filha? Ai, eu não gosto não Você quer banana? Banana Sim, banana verde, madura Tem todo tipo de bananazinha pra você Tudo bem? Mas eu gosto mesmo é de maçã Calma, calma, por quê? Você tá parecendo índio? Não, não vai não Fala que a Eva tá bonita, Adão Adão, fala que a Eva tá bonita É, você tá muito bonita Você ficou... Peraí, você ficou presa no buraco? Fiquei Mas foi do Banco Central, não? Outro buraco Dê uma voltinha, dê uma voltinha, dê filha, dê Dê Ô meu Deus do céu Agora vai cobra, vai cobra Agora eu quero Eu quero maçã Me larga Me larga Vai cobra Me larga Sai cobra, me pegue Eu não gosto de cobra Eu não gosto de cobra Fala pra ele Não, não Viu? Tudo bem, filha? Ô maçã gostosa Essa aqui é a maçã É a maçã Pode comer de duas vezes pra repetir? É um fruto É um fruto É um fruto Proibido? O que foi que disse? É proibido Coloca a maçã na árvore Eu vou comer É proibido Eu vou comer a bocadinha pra você que eu quiser Toma, amor, tudo bem? Ai Que é isso? Meu Deus do céu Que é isso? Agora atenção Aí é cobra, ladrão Aí é cobra Atenção, atenção Chegou o momento do pecado O pecado O pecado Vamos consumar o pecado, filho, agora Vamos consumar o pecado agora Vamos consumar Agora Não tá certo, Adão A fruta é proibida Vai ter que comer a maçã Eu vou comer a maçã Vai comer a maçã Vou comer É só o que peca, é? Atenção Aí entra um segundo Olha, mas aí, ei Não tinha isso, não Não tinha isso, não É só um ladrão É só um ladrão Pera, pera Não é pra beijar Não Não É uma fruta Agora tá um negócio Sim A maçã quando fica podre Ela dá o beijo, sabe? Como é? A maçã quando ela tá podre Ela dá o beijo Ela que já tá podre já Olha a cena É a cena Olha a cena A cena É pra comer a maçã Não é o Otadão, não Não se meca É pra comer o de hoje fechado É Vamos mostrar Vai comer um de cada vez É porque eu rio de hoje fechado A Angacê foi o Otadão Ela tá comendo Aí o Otadão Gosta é de banana Tá vendo o outro comendo? Daí Come a fruta que você gosta Deixa o tamén Não se meta Aí pronto Já comeram a maçã Cometeram o pecado Aí a Eva chega chorando A Eva chega chorando Ai meu Deus Você não podia ter comido Você não podia Olha aí bicho Mais do que nunca Rolando a emoção Vai Na sua televisão Ela tá chorando Ô filho Peraí Cala a boca Deixa eu falar O fruto era proibido Vocês comeram E agora? Ai meu Deus A dor de barriga que vai dar Ai vai dar mesmo Vai dar tudo É morrinha Não quer nem não Fala a Eva Vocês não podiam ter comido A maçã Fala a Eva Eu nem como também Vocês não podiam ter comido Vocês não podiam ter feito isso comigo Por quê? Por que não? O fruto era proibido E o que vai acontecer com você? Mas era bom Era bom? Era Vem cá Era nada Eu acho que Essa maçã tem um pouquinho De viagra dentro dela Isso